Eu vou mandar o papo reto, vê se presta atenção Lucas a RT, manda na improvisação Uma rima pra arrancar o seu riso Recomeça agora o primeiro de improviso Eu falo pra você, um bagulho gostosinho É comer picles com gergelim Meu irmão, como é que pode? Responde pra mim, o que é de Espinto 9? Eu conheço muita mina que é mocréia A cara delas parece mesmo, é um cu de véia Falo isso, eu pareço com boboca Enquanto eu tô suave, só comendo minha paçoca Eu vou vivendo num mundo que é uma lata Comendo batata Davi Silva sabe bem qual é, teria sido melhor Ver o filme do Pelé Esse mundo agora é um puteiro Já que tudo nele se resume a dinheiro Só reinam os maus Arma igual a guerra, guerra igual a caos Figueiredo Lima, eu mando pra tu Ele quer que eu rime com meu peru Mas mano, seu peru ou meu? Desculpa cara, não entendeu? Eu tô com vontade de tomar uma serola Tá ardendo pra carai? Hum, boiola Cê quer ver uma rima com punheta Só que nego nem sabe o que é uma buceta A verdade tem que ser falada, nem sempre E um belo horizonte na minha mente Consequência? Consistência? Conquista é resultado de persistência Nego manda a rima pelo mangue João Soares adora caga sangue Doutores, expliquem essa brisa Senhores, Maurício viu gatos voadores Ah, os comentários de vocês não ajudam Gostou? Dá um like hein É nóis Meu Deus, que merda Gostou?